Há um pouco de estratégia sanitária e um pouco de estratégia política nessas primeiras restrições decretadas pelo prefeito Eduardo Paes. As praias e as áreas de lazer são, vamos dizer, mais fáceis de serem fechadas em razão de uma questão simples, geram uma retaliação menor a outros grupos, embora seja sensível, embora haja reação por parte da população, por parte dos esportistas que usam a praia para o seu lazer, para a sua prática esportiva, mas fechar bares e restaurantes, mexer diretamente na renda de empreendedores e empresários, embora haja, evidentemente, quem vive lá, havendo aluguel de barracas e cadeiras e dos quiosques. Então, ele anunciou que vai ter essa reunião com o comitê na segunda-feira para elaborar as próximas medidas restritivas, mas ele vem aí com um senso de gradação. Olha, as praias são o primeiro recado, as áreas de lazer são esse primeiro recado, vai vir medida mais dura por aí. É um cenário de curva ascendente, como eu estava falando agora há pouco. O prefeito vai fazer aquilo que ele considera, por mais chato que seja, desgastante até para ele, o que pode evitar. Tem pessoas que conseguem levar uma vida tomando todos os cuidados, afastadas ali umas das outras, mesmo que na rua, mesmo que na praia, mas você tem outras pessoas que se aglomeram. Você tem bares e restaurantes que conseguem manter uma ampla distância entre as mesas. Você tem bares e restaurantes onde a tentativa de ganhar mais dinheiro, num momento de crise, claro que a gente entende a situação dos empresários, dos empreendedores, mas que colocam as mesas muito próximas, e aí tem uma lotação acima daquilo que é recomendado pelas autoridades sanitárias, e aí vem um decreto que fecha todos os bares e restaurantes, inclusive aqueles que estavam tomando as medidas que são consideradas razoáveis, vamos chamar assim. Então, tudo isso é muito delicado. E a falta de uma coordenação nacional para isso tudo, inclusive para aliviar a barra daqueles que estão perdendo renda, daqueles que estão perdendo a sua margem de retorno, de lucro com os seus empreendimentos, e aqui a gente não fala só de empresário grande, não. Você tem o dono do bar na zona norte do Rio de Janeiro. Essas pessoas estão com possibilidade de falência, algumas podem ter falido já, aí você tem demissão de funcionários. Para isso tudo, precisaria haver uma coordenação nacional, para ver o que é possível fazer, qual o imposto que dá para aliviar, mas você não tem, o governo federal fica aí se posicionando de uma maneira deliberada contra qualquer tipo de medida restritiva, e aí é uma brigalhada por todos os lados. O próprio prefeito hoje estava falando da dificuldade de impor medidas em nível local sem a colaboração de toda a região metropolitana. O vírus não vê fronteira, essa divisa é imaginária, é geográfica, é simplesmente para uma questão de melhor administração. Para o vírus não existe isso. O próprio governador João Doria agora está criticando o prefeito Bruno Covas lá em São Paulo por ter antecipado feriados, e aí o governador acha que vai ter uma fuga para o litoral, que pode acabar prejudicando. Então as autoridades não estão dialogando. Eu vejo, pelo menos, o prefeito com esse esforço de tentar dialogar, e é necessário nesse momento. O governador Cláudio Castro publicou agora há pouco no Twitter, Felipe, falando que acabou de falar com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e que o ministro se comprometeu em abrir imediatamente 150 leitos para pacientes com Covid na rede federal, em parceria com o governo do estado e também com a iniciativa privada. Outra informação importante é que a partir de hoje as cirurgias eletivas estão suspensas na rede federal, pelo menos aqui no estado do Rio de Janeiro, uma tentativa também de trazer todos os esforços para esses leitos, para esses pacientes com Covid. Hoje no estado a gente tem uma fila de 270 pessoas aguardando por um leito, tanto de UTI quanto de enfermaria. Então essa reabertura é muito importante agora, né? Pois é, a gente ainda vai tratar de muitas informações a respeito da pandemia, da situação atual do Rio de Janeiro e do país ao longo desse programa e da programação aqui da Band News FM. Mas em relação a esse ponto específico, o governador Cláudio Castro disse na entrevista aqui a esse programa que as certas medidas restritivas precisavam ser combinadas com o aumento da disponibilidade de leitos. E isso é uma declaração correta. É claro que a gente precisa monitorar para ver se o governo do estado está tomando as devidas providências. Ele falou em fiscalização e ele falou aí em diálogos, em acertos entre as autoridades envolvidas em todas as esferas para que isso fosse possível. Se houve realmente esse acerto com o governo federal, que bom que isso está acontecendo, porque é preciso melhorar o sistema de atendimento hospitalar. E o Marcelo Queiroga, o novo malabarista da saúde, como eu tenho chamado o ministro, ele focou a sua diretriz da gestão recém-iniciada justamente nessa melhora do atendimento hospitalar, que era o enfoque inicial na gestão do primeiro ministro da saúde, afastado, lamentavelmente, pelo presidente Jair Bolsonaro, porque estava dando a orientação correta dentro da ignorância inicial no mundo inteiro a respeito daquele tema, que era o Luiz Henrique Mandetta. Então, eu comentei ontem aqui no programa Vespertino, salve, salve, Band News, que o quarto ministro da saúde estava voltando a fazer aquilo que o primeiro havia começado, mas que havia desagradado ao presidente, que é cuidar da disponibilidade de leitos, cuidar do sistema de atendimento hospitalar. O próprio Mandetta, ao rebater o Paulo Guedes nos últimos dias, quando o Paulo Guedes tentou culpá-lo pela falta de vacina, o que é um cinismo monstruoso, porque o Mandetta saiu em abril, a proposta formal da Pfizer de vacina para o governo Bolsonaro veio em agosto. No começo da pandemia, as farmacêuticas ainda estavam começando a tentar desenvolver vacinas. As ofertas viriam meses depois. Ao fazer isso, ele lembrou para o que foi utilizada a verba inicial que foi liberada para o Ministério da Saúde, e lembrando que foi utilizada para a disponibilidade de leitos e para equipamentos de proteção individual, o que era o correto a se fazer naquele momento. Então, o Queiroga está aí justamente querendo melhorar a disponibilidade de leitos e o governador Cláudio Castro tem que, obviamente, dialogar com o Ministro da Saúde para que haja maior possibilidade de atendimento diante de uma demanda que vem sendo elevada a cada dia. O Brasil está com a curva ascendente, ao contrário de vários outros países, como os Estados Unidos, por exemplo, que vai começar a vacinar toda a população em maio. Aí o Joe Biden, presidente, já fez um adiantamento de que toda a população vai tomar a primeira dose a partir de maio. Então, a tendência de vacinação nos Estados Unidos é muito rápida. Houve uma semente plantada pelo Donald Trump e o Joe Biden acelerou. Não foi nada igual ao negacionismo durante o primeiro ano da pandemia do presidente Jair Bolsonaro. Então, tomara que o governador consiga fazer com que o sistema de saúde do Rio de Janeiro tenha plenas condições de...